Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, peraí, peraí, calma aí, erro de gravação, calma, 1, 2, 3, fala galera, beleza, aqui quem fala é o Carlos trazendo mais um vídeo aqui no canal ArcGames pessoal e bom, bora pro vídeo, hoje eu estou aqui no quarto episódio da nossa série de survival, não, é survival né, super survival, assim eu não falo super E no último vídeo pessoal, eu quase terminei a nossa plantação né, a gente estava quase terminando, não, eu fiz só um pouquinho, a gente quase terminou a nossa plantação e hoje eu vou tentar construir a nossa casa, vou tentar construir a nossa casa, então se você corte a série de survival, deixe seu like aí no canal, porque essa série é muito difícil de trazer completamente Porque é mais difícil de trazer, esse mundo está travando pra cachorro, esse mundo, esse mundo está travando pessoal, esse mundo está muito travado, completamente por causa dos games que eu coloquei aqui no server, daí o negócio bugou no mapa Mas então, eu não quero tirar o MC Central, porque eu vou, eu jogo, ai Creeper, não, por favor Creeper, não, chegue perto da minha plantação Creeper, não chegue, cai fora, sai, sai daqui, sai, sai de perto de mim, ele está boiando ali Ele está nadando na minha plantação, sai daí, sai da minha plantação, encherido, encherido, é morreu, bem feito, toma Nossa, está noite, ai, que isso, um Creeper explodiu No último vídeo pessoal, eu dei de cara no último vídeo com um Creeper, de cara Foi isso mesmo, uma aranha ali, velho, está fazendo o que ali na caverninha? Aranha, que doida Mano, as aranhas estão dominando o planeta, até os Creepers Por que todos os Creepers gostam de ficar na plantação? No último vídeo o Creeper nem deixou fazer a plantação, porque ele me deu de cara com, ele caiu de cara comigo e explodiu Tá certo aqui? Tudo bem? Tudo bom? Uhum, 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 uhum O aranha saiu de lá? Caraca Tá boa, boa, boa Eu limpei toda essa área aqui pessoal, pra gente construir a nossa casa, né? A gente fez tudo na caverna O Enderman O Enderman Ah, o Enderman! Ai, 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 ai Sai daqui Enderman Boa O que aconteceu? Ele dropou o que? Não sei Tá, bora então ver aqui As coisas aqui, pega aqui Ah, ele dropou meio Ender Pearl Bora Então pessoal, já que todo mundo gosta de uma musiquinha na série Eu vou deixar uma música bem aí, ó Um, dois, três e... Let's go, baby! Tchau, até depois da música! E aí ULSAI Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Seis Creepers que eu já vi na minha vida Aqui na série Que desorneira, hein Filha da mãe de Creeper Filha da mãe de Creeper Creeper é assim mesmo, né Creeper tem que ser assim Se não, não é Creeper Eu queria que não fosse assim Eu fico pisando também na plantação Fico igual um besta Né Agora é quando eu for Entrar na minha casa Mas bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal, se inscreve ou se é novo, pessoal E hoje vai ser a Skyward Então fique ligado aí no canal E tchau, valeu e fui Até o próximo episódio